Eu não sabia que seria tão difícil Nossas roupas se abraçam Ainda sinto seu perfume pelo ar Cada detalhe, cada coisa em nossa casa Me dá tristeza e uma vontade de chorar Na madrugada a saudade dói no teito Eu não sei se ainda tem jeito Eu não sei se há razão Pra esperar por você de novo aqui Acho que hoje eu vou sair Dizer adeus à solidão Na madrugada a saudade dói no teito Eu não sei se ainda tem jeito Eu não sei se há razão Pra esperar por você de novo aqui Acho que hoje eu vou sair Dizer adeus à solidão A sua voz ainda ouço em nosso quarto Às vezes penso ter você a me afagar A rádio toca nossa música preferida Volta a tristeza e eu começo a chorar Quando anoitece o silêncio me sufoca Busco motivos pra tentar te esquecer No violão as notas saem muito mais tristes Faço outra música e só falo de você Na madrugada a saudade dói no teito Eu não sei se ainda tem jeito Eu não sei se há razão Pra esperar por você de novo aqui Acho que hoje eu vou sair Dizer adeus à solidão Na madrugada a saudade dói no teito Eu não sei se ainda tem jeito Eu não sei se há razão Pra esperar por você de novo aqui Acho que hoje eu vou sair Dizer adeus à solidão